É, e é assim Eu gostei do Thor E eu digo assim, porque O que acontece? Porque o Thor pra mim Eles falam toda hora No primeiro jogo que ele é um filho da puta Ele mata o mundo E assim, sem dó nenhuma Ele é o capanga do Odin É, não, mas ele mata assim Por muito pouco, né Eles falam toda vez E assim, às vezes não precisa O mime fala e ele mata mesmo Aí você encontra ele, ele é só um bêbado Fracassado, perdido na vida E no final ele morre Ainda E não é você que mata, tá É o Odin que mata Eu fiquei meio chateado, eu achei que a gente ia Meter o pau nele E a gente ia odiar ele que nem o Handel No final eu tive um pouco de dó Não, mas eu só tive pena do Thor Então o Thor, ele é o Kratos desse jogo Mas eu não queria ter pena do Thor Então, exato Ele me deu um sentimento Ele me deu um sentimento Que ele me enganou O jogo enganou nós Eu dou nota 7 pro Thor também Porque assim, o personagem em si O Ryan Hurst A dublagem também brasileira Ah não, é incrível Isso aí é incrível A caracterização dele Ele é muito motoqueirão Biker, né Como o Pronto Rafa disse Ele é um motoqueirão Linguagem suja Tá cagando pra o que pensam dele Então, essa transposição Foi muito legal de personagem E a história dele com a Sif é legal também A história dele com a Sif é legal Eu vi mais Thor Cara, esse negócio Ele é um cara Que ele Essa máquina de matar Que nem o Kratos era É Manipulado Ele não conseguiu se desvencilhar Das correntes dele Das correntes dele Que era o Odin Boa Como o Kratos não consegue É um ponto bom mesmo É, como o Kratos não consegue Então, eu acho que Essa é a parada Tipo, ele É o que O Kratos foi para o Zeus E para o Ares E ele mesmo Aquela cena do Bar É muito importante pra isso Que mostra o quanto ele Ele é bêbado Ele é caixado por causa disso Porque assim Ele sabe que o Odin É um problema E ele não consegue se desamarrar Ele não consegue se desamarrar Ele tá preso As correntes dele Que nem o Kratos esteve lá E o Kratos derrota ele E tenta dar chance pra ele E ele vai Ele é apoiado pro próprio pai Então assim É totalmente melancólica A parada do Thor Cara, é engraçado Eu tinha Logo que eu zerei Eu tinha Que eu zerei não Logo que eu via Tudo que eu tinha pra ver do Thor No jogo Eu tinha uma opinião Agora Agora De ontem pra cá E agora conversando com vocês Já Abrandou um pouquinho Essa Melhorou, né Melhorou um pouco É, eu também acho Por conta de toda essa coisa De humanização que a gente tá falando Então, ele é um Noto 7 Mas assim O que eu queria desde o começo Quando God of Ragnarok foi anunciado Eu queria Estraçalhar Eu queria Na minha cabeça eu tava imaginando assim O Kratos vai matar o Thor Com a Mjolnir Na finalização Eu queria isso também Tipo, você não é o que você vai usar no jogo Você vai pegar pra finalizar ele Eu queria Esmagar a cara dele Igual o Hércules Que vira panqueca Que ele esmaga com as gauntlets E o Odin também, né Do GV